É difícil imaginar o tamanho do legado do agricultor, porque na verdade está em tudo, no que você vê e no que você não vê. Pode reparar, você vê o pão, mas não vê o trabalho de plantar o trigo. Você vê tudo pronto, mas não vê o cuidado diário com esta comida. Você vê o produto final, mas não vê o meio do caminho. Você vê até quando fecha os olhos, mas não vê a tecnologia por trás disso. Você vê o destino, mas não vê o combustível para chegar até lá. O legado do agricultor faz parte do nosso dia a dia. E da nossa história é muito maior do que a gente vê. Uma homenagem da BASF a quem constrói este legado.